E aí TV Record, essa é uma homenagem do MC Paulinho pra vocês Agora é a vera, agora é a vera TV Record, audiência total E aí Dino Júnior, que isso fera? Agora é a vera, agora é a vera TV Record, audiência total E aí Dino Júnior, que isso fera? Renan e o Bate, o Percival Gustavo Marcelo Rezende Geraldo Luiz, Rodrigo Faro Esses ajuda muita gente Ana Rick, mais Sabrina, Barco Mignon A mim não tem pra ninguém Paulo Henrique, Amorim, mandando assim Olá, tudo bem? Gugu e Xuxa, é só sacode É um conjunto de talento, entretenimento Sucesso total, Ana Vela, o 10 mandamento Pra não haver escolhido, nem esquecido Todos guerreiros da Record Presta atenção, vocês são lindos Agora é a vera, agora é a vera TV Record, audiência total E aí Dino Júnior, que isso fera? Agora é a vera Agora é a vera TV Record, audiência total E aí Dino Júnior, que isso fera? Renan e o Bate, o Percival Gustavo Marcelo Rezende Geraldo Luiz Rodrigo Faro Esses ajuda muita gente Ana Rick, mais Sabrina Marco Mignon A mim não tem pra ninguém Paulo Henrique, Amorim, mandando assim Olá, tudo bem? Gugu e Xuxa, é só sacode É um conjunto de talento, entretenimento O sucesso total, Ana Vela, o 10 mandamento Pra não haver escolhido, nem esquecido Todos guerreiros da Record Presta atenção, vocês são lindos